Então galera, sobre o valor em royalties pra você retirar lá na distribuidora, não é em tempo real que esses valores vão sendo abastecidos ali e também não é em uma semana, um mês. É um período de mais ou menos 60 a 90 dias, então suas músicas vão estar tendo plays e aí ali depois de 60 a 90 dias é que você vai acompanhar no painel da sua distribuidora os seus valores pendentes pra você poder estar retirando, beleza? Beleza? Então, você terá que ter um acúmulo de 2, 3 meses pra de fato você tá vendo o valor. E esse valor, na verdade, só poderá ser retirado se você atingir o teto mínimo, que isso vai variar de distribuidora pra distribuidora, mas vamos supor que seja 2 dólares o mínimo pra você retirar. Então, vai ter que bater no mínimo 2 dólares pra você tá retirando, beleza? Então, tem esse delay de tempo para aparecer. Quando você solicita pra retirar, já tem um outro tempo que você tem que esperar e aí já é o tempo que será relacionado ao método de pagamento, né? Então, aí vai poder variar mais uma vez de 15 dias a um mês, pode acontecer, de fato esse valor ser repassado, né? Seja pra um Paypal, né? Que é uma das formas de pagamento que geralmente as distribuidoras aceitam. E o Paypal, no caso, fazer o pagamento diretamente pra sua conta bancária, né? Então, existe um delay. Então, pense da seguinte forma. O valor que tá disponível ali, por exemplo, se você já passou por esse período, né? Já tá indo na distribuidora, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses e ainda não retirou nada. O valor que você tá vendo ali é relativo aos meses anteriores, entendeu? Então, o valor que você tá tirando hoje sempre será relativo aos últimos meses. Com pelo menos aí, é 2 a 3 meses atrás, entendeu? E é dessa forma que funciona. Realmente é uma coisa que acaba incomodando muita gente, né? Mas é a forma que funciona. Infelizmente, não temos como recorrer relacionado a isso, né? Mais uma vez, deixando claro pra vocês aqui que hoje em dia eu não faço mais parte da DistroKid. Muita gente aqui me conheceu através dos vídeos da DistroKid. Mas eu continuo sim indicando a distribuidora. Acho que o serviço da DistroKid continua sendo excelente. A questão de eu ter saído da DistroKid e feito o meu repasse de catálogo para a OneRPM foi uma escolha minha devido ao meu momento de carreira. Então, eu quis, de fato, não estar tendo esse investimento no momento em distribuidora. Tirando que eu já distribuí também com a OneRPM em outros projetos que eu tenho, né? Eu tenho projetos também de instrumentais, etc. Que, às vezes, não levo nem o meu nome, mas assim eu publico pela OneRPM. Então, dessa forma, eu fiz minha transição de catálogo e também fiz um vídeo pra vocês aqui. Pra vocês fazerem da forma correta, caso seja da vontade de vocês saírem de uma distribuidora e irem pra uma outra. Beleza? No exemplo do vídeo eu fiz da DistroKid para a OneRPM. Mas pode ser pra qualquer uma outra. Serve pra qualquer uma outra essa metodologia. Nessa metodologia você vai estar poupando, ou você vai estar mantendo os seus plays do Spotify. Beleza? Então, essa é a forma correta de você fazer. Eu também vou deixar esse vídeo aí nos cards. Beleza? E tamo junto, galera! E tamo junto, galera!